Claro. Muito legal, muito bom. Depois você ensina a sua irmã. Oi, gente. A receita de hoje é um feijão. Isso mesmo, aquele feijão gostoso e nutritivo pra você comer com um arroz bem soltinho. Uma delícia. Bora cozinhar? Bom, gente. Os ingredientes que a gente precisa pra fazer aquele feijão delicioso é o feijão mesmo que a gente vai usar na panela de pressão. Por quê? A panela de pressão otimiza muito o nosso tempo na cozinha. Então a gente vai colocar o feijão de molho de um dia pro outro, de preferência. Se você não tem esse tempo, tudo bem. Mas se você tiver esse tempo, se você lembrar a noite de colocar o feijão de molho, ele é ótimo porque no outro dia em 10 minutinhos o seu feijão tá cozido. Se não, ele vai demorar uns 25, 30 minutinhos pra ficar pronto. Neste caso, eu deixei de molho. A gente pode perceber que o grão, ele cresce, né? Ele fica maior e aí ele já tá bem rapidinho. Ele já amolece com a pressão em 10 minutinhos. Então aqui a gente coloca. Aqui tem uma xícara e meia de feijão. Eu costumo colocar umas três folhinhas de louro. Dois dentinhos de alho sem casca. E aqui são cinco colheres... Eu... Perdão. Cinco xícaras de água. Pra quem não sabe a medida, pra uma xícara e meia de feijão, a gente coloca cinco xícaras de chá de água. Essa é a medida, tá? Então eu vou colocando aqui. E sempre o cozimento do feijão, de qualquer grão, Como eu falei no vídeo, a um outro vídeo anterior, como o da batata, a água tem que entrar fria, tá? Então sempre água fria. O processo é esse. Cinco. Pronto. Agora a gente leva ao fogo. A hora que começar o chiado da pressão, a gente abaixa o fogo e marca 10 minutinhos. Esse feijão, como ficou de molho, em 10 minutos tá pronto. Caso você não tenha deixado de molho, ele ficará pronto em 25 minutinhos, meia hora. Depende da marca do feijão que você usa. Depende se o grão é novo ou velho. Mas em média, 20 a 25 minutos, ele já vai estar pronto se você não deixou de molho. Certo? Bora colocar no fogo. Daqui a pouco a gente mostra essa delícia. Gente, feijão prontinho aqui, olha. Vamos lá. Vamos ver se tá cozido? Olha aí, olha. Cozidinho. Os grãos ainda meio inteiro. É dessa forma que a gente precisa do feijão. Cozido inteiro. Se ele passar do ponto, ele vira uma... Desfaz. Um creme só. Ele desfaz inteirinho o grão. Então tá no ponto certo. Agora a gente vai preparar o nosso tempero. Aqui a gente já tem o nosso temperinho pronto. Com a cebola, o alho, o azeite e o sal. E a gente já vai colocar aqui. Olha, gente. Aqui a nossa refoguinha. Nosso temperinho pronto. De cebola e alho. Tá? Agora a gente vai deixar dar uma fritadinha, uma refogada. Uma boa refogada. Eu vou entrar com o nosso feijão. Tá pronto. Não é fácil? Muito fácil, né, Luan? E como que a gente não sabe que é a fritadinha? Deixa eu ter um caldo mais louco. Ah, então. Se você colocou muita água no seu feijão por cozimento, pode ser que essa água esteja em excesso. E aí o caldo, ele está muito fino, né? Ficou muito aguado. Aí o que você vai fazer? A primeira concha que você vai colocar na sua panela aqui, dessa refoga, você dá uma amassadinha. Que aí você vai soltar bem esse amido do feijão e aí ele vai dar essa cremosidade, ajudar a engrossar o seu feijão. É uma dica. Isso. Senão você tem que ficar deixando ele reduzir, 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 reduzir. E aí pode queimar. Exatamente. Aí te poupa esse tempo. Então você pega a primeira concha, mas eu deixo refogar bem aqui, tá? Eu deixo ele ficar bem douradinho para a gente poder entrar com o feijão. Porque o sabor é... Olha aqui, ó. Refogadinho pronto. Agora a gente entra com o feijão. Então o meu feijão... Vou ir bem pertinho aqui, ó. Aqui, olha. Nesse ponto, você dá uma amassadinha nessa primeira leva aqui, ó. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho. Ele vai garantir um caldo mais grosso e saboroso. E pra facilitar a sua vida, pode temperar todo o seu feijão, congela ele nos potinhos. Você vai tirando de acordo com a necessidade. E pode já... Já congela o temperado. Isso, exatamente. É você, seu marido, seus filhos. Você já tem... Esse potinho dá pra um dia. Então você congela por dia. E aí você vai descongelando como? Tira a noite, coloca na geladeira. De manhã ele já caiu a temperatura. Descongela ele na geladeira, tá, gente? O feijão é bem interessível. Então não deixa fora da geladeira. Pra ele não agredar e você perder sua preparação. Exatamente. De perder. É. Na realidade, o tempero segura mais, né? Por causa do sal. É o contrário. Não, é o contrário. Quando ele tá temperado, o sal, ele te conserva mais, né? Então, é. Aí o sal conserva mais. Agora a gente vai deixar ele ferver, dar uma encorpada e está prontinho pra foto. E pra gente... Olha, tá vendo? Olha. Agora a gente deixa ele cozinhar, ferver bem aqui. Olha, gente, tá no ponto, tá vendo? Olha. Super cremoso. Agora o que a gente vai fazer é colocar um pouquinho de sal, tá? Como a gente já tinha um pouco de sal do tempero pronto, né? Aquele tempero caseiro que eu ensinei vocês. Então, agora eu vou colocar um pouquinho mais de sal pra finalizar esse feijão. Mas já tá pronto. Realmente é o oposto do arroz, né? Água fria e o sal, depois que já tiver... Sim. O ponto que a pessoa queja. Exatamente. É isso aí. Arroz barro antes. O arroz é antes. Água quente. Antes de colocar água, você coloca o sal. E é assim. Cada um com o seu cuidado. Né? E olha aqui, olha aqui, olha o caldo. Tá vendo? Grãos inteiros. E um caldo cremoso. E vamos provar na panela. Hum... Tá ótimo. Delicioso. Muito bom.